Olá pessoal, bom dia a todos. Mais um vídeo para vocês, para nós, aliás, né? Espero que goste do vídeo. Estou aqui na estação Olímpia de trem. Olímpia, a Marginal Pinheiros. Mostrar um pouquinho aqui para vocês. Aqui é Marginal, sentido centro, né? E aqui é o sentido bairro. Vai lá para Santo Amaro, Morubi. Estou aqui, ó. Estação Olímpia. O acesso é fácil. Hoje em dia ficou muito bom, né? Então podemos ir para um monte de lugares aí com apenas uma condução. É isso. Graças a Deus por isso. Vou pegar esse trem aí, ó. Vai sentido o Seasa. Eu vou lá na estação Pinheiros. Vai lá, eu faço uma baldeação para a linha Lilás. Depois linha Lilás, depois linha Azul e para o próximo. Beleza? Vamos ver se dá para mostrar aqui alguma coisinha. Estou descendo aqui. Essa é só a entrada aqui até a plataforma. Beleza? Aí se der, eu mostro mais alguma coisinha. Perdi isso aqui. Aqui é um sentido osássico, né? Vai aqui no sentido Grajaú. Aliás, desse lado, né? No sentido Bruno Mário Covas, Milha Natal. Aí aqui vai para Grajaú. Seria isso aí mesmo. A última estação é Bruno Covas. Tá certo, pessoal? Aqui nós temos a pista de ciclismo, né? Aqui o rio Pinheiros. Tá chegando o trem aqui. Beleza? E é isso aí. Então eu mostrei um pouquinho aqui da estação Vila Olímpia. A arquitetura aqui é diferenciada, né? Ali, ó. Estamos lá. Depois daquela ponte, aqui mais ou menos, é Bandeirantes. Sentido centro. Aliás, sentido... É sentido imigrantes. E aqui, volta, né? Sentido contrário. Imigrantes para Pinheiros. E aqui é a Avenida Marginal Pinheiros. Beleza, pessoal? Até a próxima. Se Deus assim permitir. Obrigadão a todos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.